Nós estamos abrindo um espaço de escuta no nosso território todo fronteriço, ouvindo por meio de encontros, dinâmicas, escrita de propostas, vindo a partir de crianças, adolescentes e jovens de fronteira. Eu gostaria que nessa fronteira que eu vivo, houvesse uma mudança na segurança. Nós solicitamos às autoridades dos direitos humanos do Mercosul que façam o esforço e as gestões necessárias para receber mais informações de qualidade sobre o corredor bioceânico que nos vai afetar como crianças e crianças que vivem nas fronteiras. O meio ambiente e também sobre um pouquinho das leis. As leis, eu acho que deviam ser as mesmas que têm ambas as fronteiras, tanto Bolívia quanto Akinci, porque não adianta eu proteger algo aqui e lá eles não protegerem, não adianta eles protegerem algo lá e não protegerem aqui. Temos que tentar todos proteger o meio ambiente, que é daí que a gente tira o nosso recurso, é a nossa energia vital, a gente precisa disso. Suicídio, depressão, tudo por causa de um motivo, um motivo desnecessário, preconceito. Sem preconceito com o pessoal da fronteira e sem preconceito com o pessoal da nossa cidade. Diga não ao preconceito. Personalmente, a mí me gostaria que o governo de Bolívia e de Brasil haga uma conciliação com nós, que faça uma base de respeito para a juventude agora, que nos ensinem dinâmicas, que nos mandem a professores, que nos digam que há bibliotecas. Em várias unidades de aqui, de nosso distrito, falta biblioteca, falta lugares de recreação, mas por que dirão, você se perguntará, por que os jovens hoje em dia estão apagados? Não há recreação? Não há uma boa conversa em família? Não há uma boa dinâmica escolar? Eu posso nombrar um tema que eu escolhi para demonstrar em frente de todos meus companheiros, que é a contaminação. E agora, um tema muito importante que há no mundo, no nosso planeta, é a liberação social. A liberação social é aquele tema muito delicado que se tem que tratar com breve respeito. Por que? Porque a liberação social abarca com os temas de um jovem, abarca com a orientação sexual. Eu diria, eu apoio a meus companheiros. Se é homossexual, bissexual, pansexual, a mim não tem por que não gostar. Eu tenho que apoiar em suas decisões, não tenho que juzgar. Porque ele se sentirá mal se eu o juzgo. Então, isso tem que fazer o governo, base-se em nossas ideias, nossos pensamentos, e ser mais claros com os jovens hoje em dia, com a comunidade, não tanto com nós, mas com o mundo. Dar mensagens de orientação, dar programas de alimento de vida. Meu nome é Luiz e eu vivo numa fronteira que o direito de ir e vir já existe. Porém, muitas das vezes, essa fronteira é fechada e isso interrompe as oportunidades entre Brasil e Bolívia. Oportunidade de saúde, de segurança, de ter o direito, porque somos todos iguais e merecemos isso. Eu sou professora de português, como eu falei, formada em língua portuguesa. Trabalho nessa escola há cinco anos, desde 2017. E desde que eu cheguei aqui, o meu interesse e dos meus alunos foi justamente fazer intercâmbio com as escolas da Barra. Quando cheguei, não tínhamos muito recurso, então eu cruzei a fronteira em busca desse recurso. E eu falo até hoje que o que abriu as portas desse intercâmbio foi o livro, porque foi em procura do livro que eu fui nas bibliotecas e nas escolas da Barra do Guaraí. Chegando lá, eu encontrei uma equipe que tinha muita vontade de trabalhar junto. Então, a gente começou a fazer projetos. Tanto foram esses projetos que a gente criou a primeira biblioteca de língua portuguesa aqui na escola com o nome Patrulha da Leitura. E começamos a fazer intercâmbios e trabalhar em equipe, trazendo alunos da Barra para visitar aqui. E também levamos alunos da Barra para que eles conhecessem essa realidade. Quando Leila, que foi a que me convidou para participar, ela me comentou. E eu achei super, super interessante, porque é uma oportunidade que a gente espera, mas nunca imagina que vai chegar. Que seja reconhecido esse trabalho com as crianças e poder chamar a atenção de vocês até aqui. Meu primeiro contato foi quando vocês chegaram, tá? É presencial. Mas quando enviaram para nós o documento, eu comecei a ler e disse que é a cara do nosso projeto. Eles têm outro enfoque, mas ao mesmo tempo é a mesma perspectiva, os mesmos objetivos. Então foi isso que chamou nossa atenção e eu aceitei. As minhas autoridades aceitaram, porque justamente é muito interessante, muito enriquecedor, produtivo. E como vocês viram, enquanto atividade se desenvolvia, as crianças mostraram o seu interesse, mostraram as suas problemáticas, que acham incrível poder continuar trabalhando e fazendo parte dessa equipe, que é muito linda. Como professora, é um prazer receber vocês aqui na nossa escola, principalmente porque a gente parece uma cidade muito esquecida. A gente é longe realmente de tudo e parece que a gente é muito esquecida. O Uruguai é ali, a 70 quilômetros, por exemplo, tem a Unipampa, né? Só que eles há muito pouco tempo começaram a vir fazer trabalhos nas escolas, especialmente nas escolas. E receber vocês de tão longe, tão longe mesmo. E agora o Pantanal parece para nós uma coisa tão próxima por causa da novela, mas a gente sabe a distância, que é muito, muito gratificante. Ver o que vocês fizeram com os nossos alunos e a gente sentiu o orgulho que a gente sentiu, porque eles mostraram para vocês o que eles são para nós. Só que para nós eles nos conhecem, é ligado, é próximo, mas assim que eles conseguiram se soltar, conversar, e tudo que eles falaram realmente são coisas da comunidade que fazem falta e que precisa. E é tão bonito ver eles jovens sentindo isso, porque parece que só o adulto se dá conta e só o adulto sofre, só o adulto percebe. Mas foi muito bonito de ver, sabe? E ver o quanto eles se soltaram, foi muito bom isso. E a gente tinha ali no grupo alunos muito tímidos, muito tímidos, que falaram ali que na apresentação de trabalho o que vale nota é complicado. E eles conversaram com vocês, eles participaram, sabe? Então assim, o trabalho do RECAF aqui na nossa cidade, com certeza vai fazer a diferença na vida deles. E se Deus quiser, a gente vai continuar dando continuidade nas atividades e fazer eles se mobilizarem, porque bem como tu falaste ou a colega falou, eles já fazem parte da sociedade, eles precisam se sentir parte da sociedade. A gente percebe que eles sentem que eles têm voz ativa na escola. Às vezes alguns nem na família conseguem ter isso, mas a gente percebe que eles tentam assim, eles viram, ai, uma pessoa que veio lá do Pantanal, porque eles vão dizer que é Pantanal, eles não vão usar outro termo. O pessoal que veio de lá, de longe, sabe? Fronteira com a Bolívia e para o adolescente que parece que é mais distante ainda, com certeza vai fazer diferença na vida deles e eles jamais vão esquecer. Se para nós foi bem, o pouco que a gente conseguiu ver, foi bem gratificante, eu imagino para eles o quanto tem assim. Como que acharam nós no mapa? Eu dizia para eles, é o pessoal do Mato Grosso, que vem, mas é muito longe, como que acharam nós no mapa, sabe? Então, se eu me sinto valorizada, eu imagino os pequenos como se sentem valorizados. Com certeza vai fazer diferença na vida deles, vai fazer diferença na vida deles. Vocês deixaram marquinhas nos nossos alunos, podem ter certeza disso, certeza. Muito obrigada mesmo por terem vindo da nossa fronteira tão gelada, num dia tão frio e sejam sempre bem-vindos aqui. Quem dera a gente possa se reunir com os outros grupos, dos outros lugares também. Seria muito, muito interessante mesmo para eles. Muito obrigada. Depois dos nossos encontros online, foi incrível. Receber o Instituto Muim Cultural aqui na nossa cidade e acompanhar o trabalho que foi feito nesses dias nas três cidades. Nós somos uma Tríplice Fronteira, que nos orgulha muito, esse título de Tríplice Fronteira Nacional. Ver esse trabalho sendo feito aqui conosco, na nossa cidade, no Barra do Quaraim, com as crianças de Belo União, no Uruguai, e com os alunos, com os adolescentes de Monte Caceiros, na Argentina, foi incrível. Os alunos, as crianças e os adolescentes, querendo falar, querendo ser ouvidos, e nos fez pensar muitas coisas. Muitas coisas serão possíveis a partir de agora. Nos criam muitas perspectivas de trabalho, de atividades com nossos adolescentes, e saber realmente o que eles querem, o que eles precisam. E a partir disso, cada vez um trabalho maior de interação entre os países, mas também conosco, aqui com os nossos adolescentes. É a possibilidade, nós precisamos trazer mais cultura aqui para o nosso município, e vemos a possibilidade disso a partir do trabalho da rede, da Recaf, e estamos muito felizes. Quando no ano passado nós entramos, a convite pela professora Marlene, do Conselho Tutelar, eu confesso para vocês que eu acreditava que era só aquele momento. devido da distância de vocês e a nossa distância de estar aqui. Então eu acreditava muito, e a dificuldade nossa por internet de não poder participar dos eventos, participamos de poucos, mas o pouco que participamos nós conseguimos ver da disponibilidade que vocês tinham de fazer o projeto acontecer, do projeto fluir. E quando ela veio me dizer que vocês estavam vindo para cá, aí eu disse que não era só uma coisa por um período da pandemia online, mas seria uma coisa que realmente chegaria à ponta. E às vezes a gente cortar tão longe, a gente não acreditava que de repente chegaram e vocês chegaram e estão aqui. Eu tenho por certo de que é um começo, é um começo de uma semente. Lembra do primeiro? Era uma semente. Eu guardei aquilo porque aquilo ficou a chave. Quem inicia um projeto, quem quer abraçar, tem que começar plantando. E vocês plantaram uma semente, fizeram a gente fazer, escolher uma semente, eu me lembro que eu escolhi uma semente da nossa região, daqui do Acre, cidade com um pouco mais de 7 mil e poucos habitantes, a triplice fronteira do Acre. Não tem outro município do Acre que não seja a triplice fronteira. Nós somos então um povo especial por fazer parte dessa cultura, tanto boliviana quanto peruana. Então a gente busca nisso porque você planta, aquilo que planta, aquilo que você pensa. E aí eu vendo hoje pela apresentação dos meninos, ainda continuou na árvore. Então eu fiquei só ali imaginando. começou uma atividade com uma semente, da semente que vem, hoje o menino constrói uma problematização através de uma árvore, porque alguém plantou a semente. E hoje ficou claro para os meninos que é possível pensar junto com uma instituição educacional para fazermos amanhã uma sociedade mais justa e melhor. E ao projeto eu fiquei muito feliz porque é uma realidade. Vocês estão aqui, como eles dizem, vocês ouviram deles. Nós somos um pouco esquecidos, porque ficamos na distância da capital, os recursos que chegam, chegam, mas é determinado do que está. E a falta do investimento profissionalizante, da falta de uma boa saúde, de uma coisa e outra. E às vezes é necessário que alguém venha de fora para dizer para nós, abre os olhos, isso está à tua porta. Mas é importante que você possa ter a mensagem vinda também de você. De você ser o protagonista da mudança que pode acontecer na tua vida, na tua cidade, e no teu estado, no teu país. Eu fico só uma gratidão aí por vocês, em nome de Jesus. Falar do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano é muito gratificante, porque para mim foi uma grata surpresa ter encontrado essa equipe maravilhosa, que trabalha com essa rede de proteção à criança e adolescente da fronteira. Eu achei uma parceria muito produtiva aqui na nossa escola de tempo integral, que preza muito por essa questão do protagonismo também dos jovens. E tenho certeza que essa será uma parceria duradoura, a longo prazo, e que trará bons frutos aqui para a nossa região de fronteira, para a nossa escola, para a nossa comunidade circunvizia aqui da escola. E eu só tenho a agradecer por essa parceria, por esse achado mesmo, porque a gente não esperava, e de repente isso aconteceu. E nós estamos à disposição para promovermos projetos e ações que venham beneficiar a nossa comunidade. Vim a viver no Peru quando eu tinha aproximadamente uns 7 anos. Sou brasileiro e peruano, conto com as duas nacionalidades. Particularmente, me gostou a visita das pessoas do RECAF, que nos ensinam a compartilhar nossa cultura entre fronteiras, e dialogar sobre diferentes temas, a partir da criminação, respeito, igualdade, tala de árvores, defeitos e benefícios da nossa triple fronteira, nossa convivencia, como podemos melhorá-la. Penso que, a largo prazo, poderia modificá-nos a... Cambiá-nos a convivir com nossas triples fronteiras, ou até quátruples, convivendo de uma melhor maneira com nossos cidadãos e amigos cercanos de outros países. Eu trabalho no Conselho Tutelar. Eu trabalho com criança e com adolescente. Fomos fazer esse trabalho na Bopebra, que é a Bolívia, na Escola Iricele Acabanela, que é no Brasil, e hoje estamos aqui em Napari. Eu acredito, né, e vi o trabalho, que é um trabalho de suma importância nas fronteiras. Vi os trabalhos das meninas, tudo o que elas fizeram. Achei de suma importância esse intercâmbio, e também não foram escolhidos as melhores capitais, as melhores cidades, as melhores fronteiras. Elas vieram para um lugar longínquo, distante, onde também tem seu desafio. E eu acredito muito que essa rede, o RECAF, vai ter boas iniciativas, que a gente possa fazer um intercâmbio com vários países, no nosso país mesmo, e fazer um bom trabalho com essas crianças, melhorando, incentivando elas a saírem até das drogas, das prostituições. Eu acredito muito nesse projeto, e espero que esse projeto dê continuidade, tanto nas nossas fronteiras, como em outras fronteiras, e no Brasil também. Eu agradeço desde já o RECAF, que está aqui na nossa cidade, que está aqui na nossa fronteira, que vocês continuem fazendo esse trabalho que vocês vêm fazendo há 18 anos atrás. Muito obrigada, agradeço o RECAF, por estar aqui na nossa fronteira, no nosso município, no nosso estado. Esperamos que, a partir dessa carta, políticas públicas sejam criadas e colocadas no nosso território fronteiriço. Os meninos e as crianças não somos parte dos problemas, somos parte da solução. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto